Música Lá fora onde moro, tem sábia cantador Quando está triste a viola, ele chega e me consola com seu trinado de amor Quando meus amores partem, sei que em breve voltarão Só não sei porque minha alma, o sábia pede calma e asas pra o coração Mas é assim que eu quero estar Vivendo no campo, escutando o canto daquele sábia Talvez o sábia entenda Este sentimento meu Porque não vou pra cidade Onde a cruz da falsidade é mais pesada que eu Mesmo sentindo a tristeza Nas horas de solidão Busco no fio da garganta Aquele sábia que canta meu parceiro de canção Mas é assim que eu quero estar Vivendo no campo, escutando o canto daquele sábia Mas é assim que eu quero estar Vivendo no campo, escutando o canto daquele sábia Amém